Boa noite queridos irmãos, graças e paz do Senhor Jesus Cristo Muito bem, hoje, instruções aos pais Nós vamos trabalhar alguns textos de provérbios, como temos trabalhado Mas talvez você pense assim, mas eu ainda não sou pai, eu não sou mãe Mas creio eu que pode estar pretendendo ser algum dia Então é pra você também Vai chegar a sua vez Então nós vamos para o texto base, provérbios 22, 6, clássico Texto clássico, mal compreendido Provérbios 22, 6 Talvez alguns até o recitem de cor De tanto que o conhecem De tanto que já ouviram falar esse texto De tanto que já tomaram para si como se fosse uma promessa É um conselho Não é uma promessa É um conselho Mas aqui está embutido uma responsabilidade nossa como pais É nossa responsabilidade o que diz o texto Ainda que existem outras coisas que nós vamos tratar aqui Durante o nosso estudo Provérbios 22, 6 Leia comigo por favor, vamos lá Ensina a criança no caminho em que deve andar E ainda quando for velho Não se desviará dele Ensina a criança no caminho em que deve andar E ainda quando for velho Não se desviará dele Vocês lembram Geralmente Os estudiosos atribuem Que provérbios foram escritos por quem? Salomão Salomão nunca se desviou do caminho? Já pensaram nisso? Quem está escrevendo esse texto Passou pela experiência Que desviou do caminho Apesar de Eclesiastes ser um livro que mostra Que possivelmente ele voltou aos caminhos No final da sua vida Mostrando que o conselho lá da sua infância Teve um resultado no final Mas houve um momento em que ele se desviou dos caminhos Houve um momento em que ele deixou-se levar Pela idolatria das suas muitas mulheres E se desviou dos caminhos do Senhor Para você ver que aqui não é uma promessa É um conselho Que o texto nos traz Observa também, queridos Que há uma responsabilidade embutida aqui Ensina a criança no caminho que deve andar Não é ensina a criança o caminho Porque quando você ensina o caminho Aí você está pensando Está vendo aquele caminho lá, meu filho? É aquele caminho que você vai seguir Mas ela fala no caminho Eu vou junto com você Pega na mão da criança e segue E caminha junto Esse é o teor, o conteúdo O ensino do texto Ensina Quem é o responsável por ensinar a criança? Eu e você Como pai e mãe Eu e você como pais Temos essa responsabilidade Você que Presbiteriano Que teve seu filho Nascido na igreja Certamente Trouxe seu filho ao batismo E algumas perguntas Foram feitas a você Uma delas é Você promete Ler as escrituras Com ela Ensiná-la A ler as escrituras Ou prover os meios Para que ela aprenda a ler Você promete Ser exemplo De religião E piedade É uma das coisas Que você Responde Sim Porque se você responder Talvez eu faça isso O pastor não vai Meter a mão lá Na água E jogar na cabeça Do seu filho Eu calmo um pouquinho Então se você tem dúvida ainda Não vou batizar Se você não promete Pode voltar pro banco Então você fala Sim Eu prometo A grande questão é Então você se comprometeu Não só diante da igreja A igreja também é testemunha Do que você prometeu Mas é diante de Deus Sobretudo Certamente Nós vamos ter os nossos Erros Certamente Nós vamos falhar Em muitas coisas Como pais Nós falhamos Muitas vezes Mas precisamos Manter a promessa E devemos manter Porque é responsabilidade Nossa Infelizmente Hoje Os pais Têm entregado Os seus filhos A muitas outras coisas Não Mas o meu filho Ele não Ele quase não vê televisão É regrado A televisão E quando vê televisão Eu só coloco O desenho bíblico Pra ele Não é o desenho Que tem que educar O seu filho Ah, eu não permito Que ele veja Coisas no Youtube A não ser Que começou a ver visão E ele só vê Lá O videozinho De coisa cristã Não é o videozinho Seja qual pastor Que for Que tem a responsabilidade De ensinar seu filho É você Se seu filho faz uma pergunta Pra você E você não sabe responder Procure aprender Procure Pra ensiná-lo Porque é você A primeira referência Que ele tem Que ela tem É você É você É você Que fez o compromisso Que prometeu Diante de Deus E da igreja De ensinar De ler as escrituras Você não é obrigado A saber tudo Mas você Pode ter meios Pra aprender E falar Meu filho Eu aprendi aqui Vou te ensinar O que significa Isso aqui Que você me perguntou Mas nós queremos Terceirizar Essa responsabilidade E começamos Não Vê lá o desenho Talvez o desenho Te explica Vem a mensagem Aqui do Hernandes Dias Lopes Talvez ele Ele abra sua mente Aí Vai lá pra escola Domenical Pergunte Seu professor Seu professora Da escola Domenical Talvez ela te responda Nós queremos Terceirizar Uma responsabilidade Que é minha e sua E aí Começa o erro Um outro problema É a questão Do exemplo É a questão Do exemplo Queridos Nós falamos mais Sem as palavras Do que com as palavras Nós ensinamos mais Sem as palavras Do que com as próprias palavras O nosso exemplo Fala mais alto Do que qualquer grito Que você der com o seu filho Qualquer grito Que nós damos Com os nossos filhos Nosso exemplo Fala mais alto Aí você fala assim Tem muitos pais frustrados Quando o filho se desvia Depois nós vamos trabalhar Queridos Não é pra colocar Culpa sobre a sua vida Eu estou falando aqui Casos Há casos e casos Por favor Mas Observa que muitas vezes Tem pais que falam assim Eu sempre levei O meu filho Na igreja Tinha escola dominical Eu levava Tinha os cultos Ele ficava comigo Lá no culto Na época não tinha culto infantil Então ele ficava comigo Lá e tudo mais No meu lado Tentava dormir Eu dava uma cutucada nele Um beliscão Pra ele acordar Cantava os corinhos Da igreja Ia nos cultos Nos lares Sempre levei Tá certo? Também é responsabilidade Você prometeu fazer isso Levar aos cultos Participar Honrar as lideranças O problema é Ir depois Qual é o exemplo Que você deu? Infelizmente Queridos Muitos pais Quando acaba o culto Parece que perdeu A noção De que o culto Continua Dentro do seu lar E aí Aquelas Instruções Que foram recebidas ali Não são vividas Dentro do lar Chega em casa Reclama Reclama da liderança Reclama do pastor Reclama da mensagem Reclama dos cânticos Reclama de tudo Na frente dos filhos Acho que os filhos Porque são pequenos Não vão entender E você está ensinando Pra ele Que tudo aquilo Que você faz Lá dentro do tempo É uma mera fachada É uma mera fachada Porque dentro do seu lar Você não ensina O que deveria ensinar Nós não ensinamos Como deveríamos ensinar É responsabilidade nossa O ensino dos nossos filhos E nós precisamos Compreender isso E praticar isso Como nós temos ensinado Os nossos filhos Com a voz É chamando a atenção É brigando com eles também Depois nós vamos falar Sobre essa parte Mas também com o nosso exemplo Aquilo que fazemos aqui Precisa refletir dentro do nosso lar Aquilo que fazemos dentro do lar Precisa refletir do aqui Vocês já devem ter ouvido A historinha do menino Que durante Depois que acabou o culto Chegou perto do pastor E ficou olhando E olha de lá E olha de cá E procura assim Atrás Na frente E o pastor incomodado Com aquela situação Pergunta pro menino O que aconteceu meu filho? Estou procurando a segunda cara Que meu pai falou Que você tem duas caras É E você está achando Que o seu filho Não aprende Aquilo que você fala Dentro do seu lar E nós achamos Que ele não está absorvendo Como uma esponja Tudo aquilo Que nós praticamos As nossas incoerências Está lá Marcada Aquilo que nós falamos E fazemos o contrário Aquilo que nós falamos Assim Presta atenção nisso Olha aí menino Presta atenção aí Olha o que o pastor está falando Mas em casa Fazemos diferente O ensino É a primeira coisa Que nós Observamos aqui Dentro das instruções Que as escrituras Nos dá A segunda Já falamos um pouco Sobre ela É o exemplo Vá lá No capítulo 20 Verso de número 7 Proverbos 20 Verso 7 E eu gostaria Que você lesse Esse texto também Comigo Vamos ler O justo Anda na sua integridade Felizes lhe são Os filhos Depois dele O justo Anda na sua Integridade Sabe o que é Integridade Queridos É você ser A mesma pessoa Estando no meio Da multidão Ou sozinho No seu quarto É você ser inteiro Íntegro A mesma pessoa Não ficar usando Máscaras Não fazendo Fachada O íntegro O justo Que mantém Que anda na sua Integridade Diz as escrituras Que felizes São os seus filhos Porque vão ver isso Não vai haver Incoerência Ou se haver Incoerência Porque pode acontecer Que somos pecadores Ele vai observar E ver O quanto nós Buscamos Andar De acordo Com a palavra Do Senhor Ela vai ver Eles vão ver E felizes São eles Por poder ver isso Andarmos Na nossa Integridade Buscarmos O Senhor Nas nossas Dificuldades E eles estarem Ali presentes Vendo junto Nós clamando Nós como família Clamando ao Senhor Por uma situação Difícil Que possamos Enfrentar Nos alegrando Junto E agradecendo A Deus Glorificando A Deus Por uma bênção Que recebemos Intercedendo Pelos Irmãos Da igreja Intercedendo Pelo mundo Intercedendo Pelas almas Que precisam Ouvir sobre Jesus Cristo Não aqui Na igreja Só Mas também Dentro do nosso Lar Se observarmos Isso Certamente Os nossos filhos Terão um Grande exemplo A gente Chama a atenção Deles Escuta menino Presta atenção Ó Tem que ler A Bíblia Ele aprende Aqui na igreja Leia a Bíblia E faça a oração Faça a oração Faça a oração Leia a Bíblia E faça a oração Se quiser Crescer E encontra dentro de casa Pai, mãe, nanicos Na fé Porque Não vê Seus pais Pegando a Bíblia Em momento algum Não vê os seus pais Se dobrando de joelhos Orando Em momento algum Na história Na De Susana Wesley Se eu não me engano Conta-se que Ela tinha o seu momento De oração Apesar de ter Que cuidar De dez Nove filhos Ela tinha Um momento Que ela tirava De oração Ela não fazia isso Na frente dos filhos Mas os filhos Viam Um pano Na porta E sabiam Que quando ela estava Aquele pano na porta É porque ela estava Dentro do quarto Orando Então Naquele momento Se alguém chegasse Perguntando pela mãe deles Procurando a mãe deles Eles poderiam dizer Ela no momento Não pode atender Porque ela está orando Desde criança Eles viram O exemplo de oração Na sua mãe Uma mãe Que também foi criada Assim Porque o seu pai Pai de Susana Wesley Também era crente E lia Vários capítulos Da Bíblia Desde a infância Dela E ela aprendeu Com seu pai Queridos Nós precisamos Servir de exemplos Para os nossos filhos Nós precisamos Ser pessoas íntegras Nós precisamos Praticar A integridade Para que os nossos filhos Sejam felizes Buscando o Senhor Vendo O exemplo Dentro do nosso lar Provérbios 14 e 26 Nós vamos Ver uma outra Instrução Que eu já comecei A falar agora Nesse finalzinho também Vamos lá? Vamos ler juntos? Provérbios 14 e 26 Observem Essa instrução Do Senhor No temor do Senhor Tem o homem Forte amparo E isso é Refúgio Para os seus Filhos No temor Do Senhor Tem o homem Forte amparo E isso é Refúgio Para os seus Filhos Queridos Isso aqui É maravilhoso Sabe por quê? Porque nós sabemos Que nós somos falhos Nós reconhecemos E devemos reconhecer Que nós não somos Autossuficientes Em um momento ou outro Podemos dar Um mau exemplo Para os nossos filhos Em um momento ou outro Podemos É Acabar entrando Numa certa Contradição Mas agora Nós clamamos Ao Senhor Nós buscamos O Senhor Porque o Senhor É quem pode Apesar de nós Instruir Os nossos filhos E não deixar Com que eles Sigam aquele Mau exemplo Só o Senhor Pode fazer isso Apesar de nós Certamente Nós cometemos Erros Se nós Fôssemos aqui Abrir o espaço Para contar Contaríamos Várias Várias coisas Que cometemos Durante A infância Adolescência Até mesmo Juventude Dos nossos filhos Que Serviu Que foi uma Contradição E os nossos filhos Cobraram de nós É pai Mas você já falou Você falou isso Mas fez assim É verdade E fazer o que? Entretanto É buscando o Senhor E é por isso Que nós devemos Orar com os nossos filhos E orar também Pelos nossos filhos Ter Essa vida De espiritualidade De buscar o Senhor De temer o Senhor Para que o Senhor Apesar de nós Trabalhe no coração Dos nossos filhos Porque nós Não conseguimos Salvar os nossos filhos Nós devemos Instruí-los Nós devemos Ensiná-los Mas nós não Temos condições De salvar Os nossos filhos Seria muito fácil Pegar aquele texto Que nós lemos No início E falar assim Ensina a criança No caminho Em que deve andar E quando for velho Não se desviará dele Bom Então é fácil Para o meu filho Ser salvo É só eu ensinar A Bíblia para ele Será que é só assim? Esse é um passo Que nós devemos fazer Pregar o Evangelho Assim como nós pregamos O Evangelho Para todas as outras pessoas Que não conhecem O Senhor Jesus E devemos começar Dentro da nossa casa Com os nossos filhos Pregando o Evangelho Mas só o Evangelho Transforma o coração Dos nossos filhos Nós não temos condições De fazer isso Então se há uma responsabilidade Sobre nós Tem sim Qual é essa? É ensinar os nossos filhos No caminho Em que eles devem andar É segurá-lo Na mão E falar assim Meu filho Vamos passar juntos aqui Eu vou te ensinar Como é que funciona A vida cristã Mas nós não temos Responsabilidade De salvar os nossos filhos Porque nós não temos Condições De fazer a vez Do Espírito Santo Nós não temos isso Então Ensina Dê o exemplo Tenha uma vida De temor ao Senhor Buscando o Senhor Para que apesar De nós Das nossas falhas Das nossas contradições Das nossas mazelas Dos nossos pecados Das nossas iniquidades Dos nossos filhos Possam andar Nos caminhos do Senhor Lembrando que o exemplo Perfeito É Jesus Cristo E não Nós Apesar de sermos Exemplos para eles Agora Uma das coisas Que mais é falada Nessa relação De pais e filhos Em provérbios É sobre algo Que tem sido Deixado de lado Nos nossos últimos dias Eu falei Com os adolescentes Esses dias Que A geração deles É uma geração Complicada Porque tem sido Uma geração Frágil Tudo Vira depressão Tudo Fica No 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 mimimi Né E Aquela situação Chamou a atenção Ah Que agora Tirou meu celular Perdi o sentido De viver Que negócio é esse? Se o pai Pega o chinelo Para dar uma chinelada Já faz um escândalo Para ver se o vizinho Liga para a polícia Que negócio é esse? É uma geração frágil Que parece que Quando nós castigamos Quando nós Chamamos atenção Já Já Cai Ah que eu fico Aí tem alguns pais Que já começam Ah porque eu fiz isso E ele ficou Deprimido Eu não sei o que eu vou fazer Continue Não cede não É o que a Bíblia diz E nós vamos ver aqui Alguns textos Falando sobre disciplina Aplique a disciplina Ao seu filho Sabe por quê? Porque O primeiro Que faz isso Conosco É o exemplo Maior de pai Que nós temos Deus O exemplo Perfeito de pai Que nós temos Deus Ele aplica Disciplina em nós Vamos lá em Provérbios Capítulo 4 Capítulo 3 Versículo 11 É um texto Que eu vou usar Semana que vem Também Na instruções Aos filhos Ou exortações Aos filhos Mas Aqui a gente Já vê o exemplo Maior Provérbios 3 Verso 11 Diz Filho meu Não rejeites A disciplina Do Senhor Nem te enfades Da sua repreensão Porque o Senhor Repreende A quem ama Assim como o pai Ao filho A quem quer bem O Senhor Repreende O Senhor Disciplina Assim como o pai A quem Que quer ver O seu filho Bem Então Se nós Queremos ver Os nossos filhos Andando no caminho Correto Nós precisamos Disciplinar E Provérbios É cheio De instruções Quanto à disciplina Vamos lá No capítulo 13 Verso 24 Provérbios 13 Verso 24 Diz assim O que retém a vara Aborrece a seu filho Mas o que ama Cedo O disciplina O que retém a vara Aborrece seu filho Aí você acha Que seu filho Vai ficar aborrecido Porque você o disciplinou Não Ele vai ficar Aborrecido Porque você Não o disciplinou De vez em quando Meu filho Conta Algumas situações De alguns Meninos Na escola Que ele estuda E Eu falo assim Como é que é a vida Familiar dele E quando ele conta Eu falo assim Eu já sabia Ele faz o que faz Na escola Para ver se chama A atenção do pai Que não vê Não dá atenção Devida a ele Talvez o menino Está até pedindo Pai Fala comigo Me repreende Dá uma varada Mas pelo amor de Deus Olha pra mim Mas o pai não olha A mãe não olha Então ele tenta Chamar a atenção De outra forma O que aborrece O que retém a vara Aborrece seu filho Mas o que o ama Cedo o disciplina Queridos Não tem idade Para disciplinar Ah vou esperar Ele entender Quando ele tiver Uns 5, 6 anos Aí talvez ele vai Ficar entendendo Aí eu vou Vou chamar a atenção dele Já está tarde Você já mimou demais Não estou falando aqui Para você bater Num bebê Não é isso Mas já tem E dar as repreensões Desde cedo Já tem que entender O que pode O que não pode Muitas vezes Nós Não fazemos Olhamos e falamos assim Ah mas Foi sem querer Porque ele não entende O que ele está fazendo E vai continuar Sem entender Se você não disciplinar E vai continuar Sem entender Depois de grande Não adianta mais Querer chamar a atenção Você já criou O problema Para você Já criou O problema Vamos para o capítulo 19 verso 18 Vamos lá Vamos ler comigo Por favor Castiga A teu filho Enquanto há esperança Mas não te excedas A ponto de matá-lo O texto aqui Não está dizendo Para você deixar Seu filho Meio morto Não é isso É ter o cuidado E a justiça Na sua disciplina Precisa haver Justiça Porque às vezes A situação Não é tão grave E às vezes Por conta da raiva Que traz ao nosso coração Nós excedemos E isso aborrece O nosso filho também O senso de justiça E o matá-lo aqui Não é especificamente Fisicamente Mas é porque Nós não estamos ensinando Ele no caminho Quando nós nos excedemos No nosso senso de justiça Por conta da raiva E não por conta de justiça Nenhuma Nós afastamos Ele também Porque é uma contradição Que nós vivemos Então Precisa haver o castigo É necessário Que haja o castigo É necessário Que haja a disciplina Mas ela precisa Vir com um senso De justiça Ela não pode Se exceder Porque se não Você Nós vamos Para a instrução Que é dada Lá em Efésios capítulo 6 Nos primeiros versículos Verso 1 Verso 4 Não irriteis Vossos filhos A irritação Não é disciplinar o filho A irritação É você Não usar De justiça mesmo Aí isso vai irritar Por que que Quem tem irmão aqui Ou irmãos É Já deve ter se perguntado Por que que eu tomei Quatro varadas E ele só duas É Vai perguntar aí Qual é a resposta Que nós vamos dar A hora que eu te batia Eu estava com mais raiva Por que que eu vou ficar Só uma semana Sem o celular E ele quando fez A mesma coisa Ficou só três dias Ah mas eu vou ser o mais velho Tem que ser exemplo Não cola queridos Nós irritamos Os nossos filhos Porque as vezes Não usamos O senso de justiça Entramos em contradição E afastamos ele Também do caminho Então esse é o sentido Do texto Mas é necessário A disciplina Capítulo 22 Verso 15 Leia comigo por favor A estultice está ligada Ao coração da criança Mas a vara da disciplina Afastará dela Ah queridos Não fica olhando Para o seu filho Que é bebê Ou para o seu netinho Que é um bebê E fala assim Ah mas olha só É um anjinho Tem pecado queridos Já tem pecado ali E mesmo que ele não tenha Você não tenha ensinado Isso para ele Já nasceu Ele já nasceu Com esse vírus mortal já Tá Ele já Ele já sabe Acusar o outro Ele já sabe Fazer pirraça Você não ensinou ele A fazer pirraça Você nunca chegou no mercado E ficou lá Esperneando dentro do mercado Para ele ver E seguir o exemplo Mas ele faz A criança Precisa ser disciplinada Porque há pecado No coração dela Há pecado de orgulho Há pecado de querer Ser o centro das atenções Há o pecado De tantas outras coisas E nós achando Que é Não é Isso é coisa de criança mesmo Não é coisa de criança É coisa de ser humano Se chama pecado E é preciso tratar Com disciplina Com disciplina Capítulo 23 Versos 13 e 14 Leia comigo também Talvez esteja na mesma página Até Não retires da criança A disciplina Pois se afustigares com a vara Não morrerá Tu afustigarás com a vara E livrarás a sua alma Do inferno Recentemente o pastor Fábio Contou a história De alguém Que nós ouvimos Acho que se não me engano Foi na Fiel Do rapaz lá Que pegou um dinheiro Da lanchonete Quando descobriram Os pais descobriram Foi lá Pegou a mão do menino E colocou na chapa quente Não estou falando para você fazer isso Com seu filho não Mas aquela Aquela criança Cresceu E ela falou assim Eu nunca mais peguei nada De ninguém Sem autorização Ela aprendeu Doeu Mas aprendeu A disciplina É para afastar Os nossos filhos Do caminho Do caminho mal É por isso Que no Salmo 23 Diz aqui O teu bordão E a tua vara Me consolam Ou o teu cajado E a tua vara Me consolam Cajado e vara São dois instrumentos Usados pelo pastor De ovelhas O cajado Geralmente Era usado Para Principalmente Por causa daquela curvatura Para pegar a ovelha Que às vezes Tivesse caído Num buraco Num lugar difícil Acesso Então aquilo lá Passava por Entre as patas Aqui A pata e o peito Do animal Para puxá-lo Para fora Daquele buraco E a vara Era para afugentar Os lobos Mas também O cajado Era um instrumento Para se caso A ovelha Estivesse saindo Do caminho Ele ia lá E dava umas Pancadinhas Para que ela Retornasse Para o caminho De novo O Senhor O Senhor Usa a vara Para afugentar Os lobos E o seu cajado Para nos guiar E para nos proteger Então queridos O Senhor O bom pastor O excelente pastor Faz isso por nós Porque não vamos fazer isso Com os nossos filhos Discipliná-los Para afugentar Os lobos Para afastar Os perigos Do coração Dos nossos filhos Que como nós lemos No versículo anterior É propenso ao mal É propenso ao pecado Porque já nasce Com esse vírus mortal Por que não Discipliná-los Devemos disciplinar Sim Capítulo 29 Verso 15 Vamos ler A vara e a disciplina Dão sabedoria Mas a criança Entregue a si mesma Vem a envergonhar A sua mãe Talvez seja Um versículo Muito Atual Porque o que a gente Vê de pais Passando vergonha Em determinados lugares Porque a gente Vê que a criança Não tem disciplina Nenhuma Hoje O número Está cada vez Mais aumentando Eu não sei O que passa Na cabeça dos pais Sinceramente Eu não sei Se era assim Ah meu pai Foi muito rígido Comigo Eu vou pegar Mais leve Com meu filho Eu não sei Se é isso Ou se é pena Mesmo Olha para o filho Ah não Mas deixa Vamos relevar Isso aqui Vai relevando Aquela A pior coisa Que nós podemos Fazer como pais Queridos É prometer E não fazer Ah meu filho Se você fizer isso Eu vou te fazer assim Se você não vai ficar De castigo E nunca coloca O menino vai ficando Sem vergonha Você vai falando Ele já vai depoixando Da sua cara Porque ele sabe Que você não vai fazer mesmo Aqui O texto nos exorta A vária disciplina Dão sabedoria Dão sabedoria Uma das coisas Que Ainda Como diz o texto De Hebreus A disciplina Na hora Ela não parece Ser uma coisa Boa A disciplina Na hora Não parece Ser uma coisa Boa Mas depois A gente vê Frutos dela Uma das coisas Que eu tentei Seguir com o Rafael Possivelmente Em alguns momentos Posso ter falhado Também Mas eu tentei Seguir Foi o que Meus pais Fizeram comigo Eu não me lembro De ter apanhado Ou ficado de castigo Nenhuma vez Sem saber o porquê De estar acontecendo aquilo É por causa disso E disso E disso Que você vai ficar de castigo É por conta disso E disso E disso Que você vai Apanhar agora Havia uma instrução Eu não Eu não Eu não apanhei Simplesmente Porque o sol nasceu Eu não apanhei Ou fiquei de castigo Porque meu pai Chegou irritado Em casa Do trabalho Não Nunca aconteceu isso Não me lembro De ter acontecido isso E muitas vezes Nós É Precisamos Seguir essa instrução Que a Bíblia nos traz De Dar instrução A nossa disciplina Ela precisa ser didática Os nossos filhos Precisam saber Por que que eles estão Recebendo aquele devido castigo Por que estão sendo disciplinados Simplesmente Mas por que que está acontecendo O que eu quero O que você quer Então é uma questão De maldade Do seu coração E não uma questão De disciplina Uma questão De ensino Lembre-se Tudo está ligado Ao ensino Provérbios 29 Verso 17 Vamos lá Leia comigo Corrige o teu filho E te dará descanso Dará delícias A tua alma Quantos versículos Queridos Falando sobre a disciplina E poderíamos elencar Vários outros Aqui só alguns Porque o nosso tempo Já está Já está no limite Então Mas observa Como o livro de provérbios Nos traz instruções preciosas Nós como pais Como devemos ensinar Ter uma vida De espiritualidade De buscar O Senhor De temer o Senhor De ser exemplo Para os nossos filhos De disciplinar Os nossos filhos Mas uma coisa Eu gostaria De deixar aqui Também Para acalentar Seu coração Para deixá-lo Um pouco mais Tranquilo Em uma outra situação Como eu falei Nós temos Nós temos o dever De ensinar De ser exemplo Para eles Prometemos isso Mas nós não temos Condições de salvar Para os nossos filhos Existe Existe um pecado No coração Do nosso filho Também E vai haver momentos Em que eles vão se desviar Que podem se desviar Que nem sempre É especificamente Porque nós não ensinamos Talvez até realmente ensinamos Buscamos dar exemplos E apesar de nós Ter as nossas falhas também Nossos filhos Às vezes pegaram São pessoas até boas Humanamente falando São pessoas Bons profissionais Pessoas de caráter E quando você pergunta Para Rapaz E tal Você é uma boa pessoa Veja que é um cara Alegre e tal Não Meu pai me ensinou Eu tinha que ser assim Eu procuro Seguir o que meu pai me ensinou Então você ensinou Agora por que espiritualmente Ele também não seguiu Os mesmos passos Porque o seu coração Também é inclinado Para o pecado Porque assim como Salomão Ele foi atraído Pelo pecado Porque ele É um pecador Assim como eu e você Os nossos filhos Também são pecadores E são inclinados Para o mal E por mais que nós ensinemos Pode ser Que em um momento ou outro Eles se desfirtuem Que o Senhor Tem misericórdia de nós Por isso devemos orar Pelos nossos filhos Como disse lá Provérbios 14, 26 É o temor do Senhor Buscar no Senhor Para que o Senhor Mesmo com as nossas As nossas Contradições Mantenha e preserve Os nossos filhos Mas Nem sempre É uma falta de ensino Dentro do lar E o Provérbios No capítulo 30 No verso 11, 12, 17 Diz assim Há daqueles que amaldiçoam O seu pai E que não bendizem A sua mãe Observe aqui Uma coisa Dentro do lar Não é aquela situação De fazer vergonha Fora da casa Né É uma questão Dentro do lar A pessoa que amaldiçoa O seu pai Que não bendize A sua mãe Que não honra Os seus pais Eu estava falando Com o pastor Fábio Hoje à tarde Um exemplo Dessa pessoa Que desvirtuou Também Além de Salomão Foi Sansão Foi ensinado Quando Sansão Resolveu ir lá Na terra dos filisteus E se enamorou De uma jovem lá O pai dele Falou assim Não tem mulheres Aqui Na nossa tribo Não tem mulheres No meio de Israel Que você possa pegar Como esposa Você tem que ir lá Nas filisteias No meio das filisteias Ele instruiu E mesmo assim O coração duro De Sansão Falou assim Eu quero aquela mulher E casou com ela Houve instrução do pai Houve instrução da mãe Mas o coração endurecido De Sansão Fez com que ele Se voltasse Para aquele Para aquelas mulheres Que eram Idólatras Apesar Das nossas falhas Nem sempre são elas Que desvirtuam Os filhos Eles também São responsáveis Pelos seus atos Lembre-se disso Você instruiu eles No caminho Você Apesar Das Das Culpas Das falhas Das Contradições Buscou o Senhor Orou por ele Orou com ele Estava com ele Ensinou as escrituras Mas lembre-se Agora eles são responsáveis Pelos seus atos Eles têm responsabilidade Já não é mais Aquilo que você Fez ou faz Agora ele Responde por si Também é algo Que nós prometemos Aqui Não é? Até ele chegar A idade Em que ele mesmo Vai professar Sua fé E ele Nós vemos aqui Às vezes Jovens Adolescentes Vindo à frente Professando a sua fé Dizendo Agora já não é mais Pela fé Dos meus pais Mas agora É porque eu Creio A partir dali Você continua Tendo suas responsabilidades Como pai Mas agora ele já Responde por ele Já responde pela sua fé Ele fez esse compromisso Agora também Eles também são responsáveis Verso 12 Diz assim Há daqueles que são puros Aos seus próprios olhos E que jamais foram lavados Da sua imundícia Nossos filhos Muitas vezes são assim Às vezes tem até A aparência de crente Foi criado na igreja Levamos eles Para a casa do Senhor Fez perguntas teológicas Difíceis para a gente responder Vem Em alguns momentos Até com mais prazer Do que a gente Para a casa do Senhor Se outros interesses Nós não sabemos Está no coração Mas lembre-se Se Ter atitude de crente A aparência de crente Não significa dizer que Foi crente Que foi salvo Até que ele responda Por si mesmo Eu creio no Senhor Jesus Como meu Senhor e Salvador Verso 17 Os olhos de quem zomba do pai Ou de quem despreza A obediência a sua mãe Corvos do ribeiro Os arrancarão E pelos pintãos da água Serão comidos Isso aqui é uma É uma Quase que uma Empregação né Diante dos filhos E realmente Diante da lei Um filho que amaldiçoasse Seus pais Era apedrejado Até a morte Pela lei Alguém que fizesse Esse tipo de situação aqui Amaldiçoasse seu pai Não bendizesse a sua mãe Zombasse dos seus pais Desprezasse seus pais Era Pena capital No sujeito Agora Por que? Porque não recebeu instrução? Pode ter sido Mas também Pode ter sido O coração Voltado para o pecado O coração endurecido Porque mesmo Tendo ouvido o evangelho Desde a sua infância Dentro do lar E na igreja Nunca houve uma conversão Verdadeira E nós precisamos Por isso Continuar Como pais Buscando o Senhor Intercedendo Pelos nossos filhos Orando Pelos nossos filhos Pregando o evangelho Para os nossos filhos Essa é a nossa responsabilidade Mas agora Meu filho está casado Meu filho tem A família dele Tem a vida dele Sim E agora Como diz o texto Por isso Deixe pai e mãe E uma Nessa sua mulher E os dois Se tornaram Uma só carne Mas você não deixou De ser pai Você tem O dever De ainda continuar Instruindo No caminho É certo Que você não tem mais Como discipliná-lo Como Colocá-lo de castigo Não Essa fase passou É verdade Mas você ainda pode Orar por ele Pode aconselhá-lo Nos caminhos do Senhor Porque você ainda é pai Você ainda é mãe Nós somos pais E precisamos Continuar Seguindo A instrução Do Senhor Na nossa vida Que o Senhor Nos abençoe Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Amém